Noites Febris Loucas paixões, tantas canções Eu já tive ilusões Momentos bons e hoje com meus botões Penso que nada mais me engana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que me era fugaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminando pelas ruas assim Dentro de mim Nem penso ao que vim Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um mal folhante A vida é simplesmente urbana E era Copacabana Olha seu alberto Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que me era fugaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Igual a um puro Havana 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 A CIDADE NO BRASIL